Oi, está começando o 31º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. A editora lança A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. A Lava Jato ganhou os holofotes da imprensa nacional ao expor o clube de empreiteiras que controlava os contratos com a Petrobras. A jornalista Malu Gaspar destrincha, numa crônica eletrizante, a história completa da ascensão do auge e da queda de uma das empresas mais abaladas pela força-tarefa. Neste livro sobre a glória e a desgraça do Odebrecht, a autora desvenda as engrenagens de um sistema de corrupção que parecia inviolável e lança luz sobre as espúrias relações entre Estado e empresas que condicionaram por muito tempo uma espécie de capitalismo à brasileira. Saiba mais em companhiedasletras.com.br. Os assinantes da revista 451 têm 20% de desconto para compras no site. Bom, eu estou gravando esse episódio do 451 MHz da minha casa em São Paulo, ainda de quarentena, por causa da epidemia do novo coronavírus. Esse episódio fecha um ano de grandes conversas em torno de poesia brasileira. A gente tem um encontro com a poeta Angélica Freitas, que lançou em agosto, pela Companhia das Letras, Canções de Atormentar, uma coletânea de poesia que estava entre os livros mais aguardados desse ano para quem gosta de poesia contemporânea brasileira. De lá para cá, a repercussão foi grande, o livro foi muito falado e, inclusive, foi escolhido entre os melhores lançamentos de poesia brasileira de 2020. E é por isso que a gente publica, na nossa edição de dezembro, uma resenha da crítica Stephanie Borges sobre o livro Canções de Atormentar, de Angélica Freitas. Quando eu conversei com a Angélica, ela tinha acabado de pegar um avião, junto com a mulher dela, a cantora Juliana Perdigão, para passar um ano em Berlim, em residência literária. As Canções de Atormentar, na verdade, esse título, ele é o título de uma performance que é sobre sereias. E as minhas sereias, elas cantam canções de atormentar. E além da entrevista, a gente vai ter a leitura de dois poemas da Angélica pelo poeta Fabrício Corsaletti, em participação especial. Então vamos lá para a entrevista com a Angélica Freitas. Muito bem, estamos aqui então com a poeta Angélica Freitas, no 451 MHz, para falar sobre Canções de Atormentar, que é o seu último livro de poemas, né Angélica? Parabéns! Obrigada! Você chegou a pegar ele impresso ou não? Sim, eu consegui alguns exemplares antes de viajar. E gostei muito, fiquei muito feliz com esse livro. Gosto muito dessa pintura, da capa, da Camille Expressen. Enfim, muito feliz. E sim, ficou muito lindinho o livro. A capa mostra, é uma pintura aqui que mostra, né, duas onças. Para quem não sabe, a Angélica está fora do país, está na Alemanha, numa residência literária. É isso, Angélica? Isso, eu estou fazendo uma residência literária de um ano aqui, do DAD, que é um órgão de intercâmbio acadêmico. É uma das residências mais conhecidas, eu acho, para escritores e para artistas. Que máximo, hein? Você faz muito bem sair aqui do Brasil, que está osso aqui, ficar nesse país, viu, Angélica? O que é a residência literária exatamente, né? Eu me lembrei aqui do Rafael Campos Rocha, que escreveu uma coisa que chama Dicionário Contemporâneo e da Arte Contemporânea. E ele definia um instituto como um local em que você frequenta e recebe um valor sem saber exatamente porquê. Como é que é? Você está na Alemanha para escrever poesia e ganha um dinheirinho com isso? Como é que é? Exatamente. Essa residência. Que beleza, hein? É isso mesmo. Sim, eu mandei um projeto de escrita e de pesquisa para desenvolver ao longo desses 12 meses e o projeto foi aceito. E para cá arrumei com a minha esposa, Juliana Perdigão, e minhas duas gatinhas. Quer dizer, nossas duas gatinhas. A Titim e a Cinza. Elas atravessaram o Atlântico bravamente, miaram bastante durante a viagem, o que me fez assim, pensar que devo ter mais paciência com as pessoas que viajam com filhos. Mas você acha que quem tem gato tem mais sensibilidade literária? Porque eu já trabalhei numa editora onde corria essa história. Até um critério para contratar revisores e tradutores e tal era assim, tem gato? É mesmo? E se o cara tivesse, era um sinal a mais de capacidade literária, de sensibilidade. Você acredita nisso ou não? Não sei. Eu só posso dizer, falando sobre as minhas gatas, que elas são excelentes companhias. Quando eu estou aqui no meu escritório, geralmente as duas estão e deitam por perto e ficam quietinhas ali. Então, eu acho que contribuem para o meu bem-estar e, digamos, para um foco no que eu estou fazendo. Então, talvez seja verdade. E essa história de residência literária, você tem que elaborar um projeto que, no caso da poesia, é uma coisa bastante incerta, né? Sim. Você não tem um plano de rota tão estabelecido assim. Claro que não. Eu mandei um projeto de escrita sobre um tema. Na verdade, eu gosto da ideia de me colocar um objetivo, assim, eu vou escrever sobre isso. O meu segundo livro, O Mútero do Tamanho de um Punho, ele é um livro, assim, que gira em torno da mulher, o que é a mulher. Na época, eu chamei isso de uma investigação poética. Então, eu sabendo onde eu quero ir, fica mais fácil. Eu levanto, faço um café e escrevo. De fato, a escrita do segundo livro foi assim, ao longo de um ano, fazia o meu café, sentava na mesa da cozinha e ficava tirando o coelho da cartola, assim, vamos dizer. Não é uma coisa ruim saber, assim, ah, vou escrever sobre tal coisa. Mas eu não tenho, assim, uma obrigação de seguir nesse projeto, nessa residência aqui. Eu tenho aí umas ideias. Você escreve bastante, Angélica? Você escreve, assim, copiosamente? Olha, depende. Depende da época, mas eu gosto muito de escrever em caderno. Então, eu sempre tenho um caderno. Aí, pode ser que eu escreva, sei lá, duas linhas num dia. Pode ser até que eu fique um dia ou dois sem escrever, mas a tendência é encher os cadernos de coisas que vão, assim, desde uma espécie de diário, alguma coisa que eu ouvi, ou anotação de leitura também. Eu faço bastante. E também pintam poemas. Já sei o que funciona pra mim pra escrever, que é entrar numa rotina de escrita mesmo, né? Você pode achar, assim, ah, escrever poesia, você não tem como controlar isso. Bom, eu falo por mim, assim, que escrever poesia é meio que entrar num clima, assim, entrar num modo de escrita. E eu consigo entrar nesse modo se eu fizer isso todos os dias, de preferência no mesmo horário. E, aliás, um parênteses, assim, nessa residência que eu tô fazendo, eles me deram um apartamento e eu tenho um escritório. Opa! Que é uma coisa que eu não tinha em casa. Então, em casa eu escrevia no meu quarto. Eu sou casada com a Juliana, mas a gente decidiu que cada uma teria o seu quarto. E é no meu quarto que eu tenho a minha mesa também. Mas aqui é outra história, porque eu tenho a minha mesa de escrever. Eu tenho um escritório com um sofá onde eu posso ficar deitada lendo. Tenho duas poltronas, várias luminárias. Então, isso aqui é o paraíso da escritora, sabe? Então, eu tenho aqui agora um lugar só pra isso. Então, eu acordo super cedo. Eu acordo seis, sete da manhã. Enfim, e a partir dessa proposta, assim, de ficar nesse espaço todos os dias, com o caderno, coisas começam a acontecer. Basicamente, pra mim, funciona estabelecer uma rotina de escrita e criar esse estado mental, assim, propício pra escrever. Vamos dizer, até rígida o seu método, né, de escrita. Você lê antes de escrever também, não? Ou você deixa pra depois a leitura de livros? Bom, agora eu tô lendo antes de escrever, mas é só pra meu sistema operacional começar a funcionar. E não pra pegar alguma inspiração, assim. Eu tô lendo um livro do David Sedaris. Sim. Que eu acho maravilhoso, muito engraçado. Então, eu tenho começado os dias com esse livro que se chama When You Are Engulfed By Flames. Eu lendo uma prosa e uma prosa muito diferente daquilo que você escreve em verso, né? Quer dizer, você não tá na escola do Sedaris, por exemplo, né? O Antônio Prata esteve aqui no podcast e ele, sim, vai ali na linha do Sedaris, né? Tenta escrever esse relato pessoal, essas histórias de infância, né? Mas, então, eu me lembrei também do Sedaris aí, quando você falou de anotar coisas, porque ele é um cara que anda com caderninhos, né? E parece que ele é um cara que anda 20 quilômetros por dia também. Então, ele tá muito na rua, vendo o que acontece e vai anotando as coisas que ele vê. Conectou com outro episódio nosso agora do podcast, que é com o Leonardo Frois, que a gente fez um episódio com ele sobre caminhar com o Leonardo Frois, né? Olha que maravilha. Ele também caminha 20 quilômetros, até 100 quilômetros por dia ele já chegou a fazer. Gente! Então, é o poeta que escreve andando, né? É um tipo diferente. Eu já escrevi coisas na rua, assim, e eu também gosto muito de escrever em outros lugares. E isso foi, assim, profundamente impactado pela pandemia, né? Porque acabou essa história de escrever num café, na biblioteca. Eu acho caminhar muito bom pra ter ideias e pra resolver poemas. E não sei, acho que o Mayakovsky também gostava de caminhar pra resolver o ritmo dos poemas dele, se eu não me engano. É isso, né? Aquela máxima latina lá, solviturambulando, né? Resolvo as coisas caminhando. E esse livro que você tá lançando agora, como é que você escreveu? Ele tem um projeto aí, como você falou agora do útero, que tinha um projeto de falar da mulher, né? De perfilar mulheres, né? Qual é a gênese desse livro? Não teve um projeto de escrita. Eu acho que eu tive alguns projetos, que são séries que eu incluí nesse livro. Como a série do Laranjal, eu pensava em fazer um livrinho. Comecei em 2008, essa série. E fui aumentando e tirando poemas com o intuito mesmo de publicar separadamente. Só que o tempo foi passando, eu nunca fui atrás de fazer uma publicação. A série da Poetisa também, pensei em fazer um livrinho. Quando eu vi, o tempo tinha passado e eu tinha muitos poemas. Queria fazer alguma coisa com eles, publicar. Me senti um pouco agoniada. Tinha cada vez mais cadernos e mais material. E eu sou uma pessoa que adora escrever nos cadernos e não gosta de passar a limpo. Então, é... Eu brinco até assim, se eu fosse uma escritora rica, eu teria uma secretária ou um secretário assim, olha, passa isso aqui a limpo pra mim, porque eu não aguento nem olhar pra minha letra. Enfim, e aí eu fiz o Canções de Atormentar, porque é isso, né? Eu olho pros meus cadernos e o que daqui eu posso compartilhar? Em algum momento você tem que dizer, terminei. É isso aí mesmo. Eu sou a garota mais doce ao sul do Equador O garoto mais quente que conheço Eu sou, eu sinto que sou, eu mesmo Eu sou a garota fugaz da minha rua em flor O garoto que rouba as flores das casas Eu sou, sobretudo eu sou, eu mesma Eu sou a garota mais valente ao seu dispor O garoto mais engraçado que conheço Eu sou, eu sinto que sou, eu mesmo Esse foi o poema Eu sou a garota mais doce ao sul do Equador Do livro Canções de Atormentar, de Angélica Freitas Lido aqui pro 451MHz Diretamente do Espaço Angélica Freitas Que é como é conhecida A biblioteca do poeta Fabrício Corsaletti Daqui a pouco tem mais uma leitura Feita pelo Fabrício Agora vamos voltar pra entrevista Mas ó, eu acho que o livro ficou muito legal Ele tem essa coisa de um percurso Recente mesmo seu, até mesmo geográfico Alguns poemas revocam lugares Quer dizer, os deslocamentos estão sempre presentes Um pouco, né? Sim, eu acho que o deslocamento Me faz escrever Tem alguns lugares que me fazem escrever mais Por exemplo, Buenos Aires Me faz escrever loucamente Eu não sei o que acontece Eu chego lá Talvez seja a quantidade de cafés E livrarias E a cidade, enfim É uma vida literária mesmo, né? Assim, o escritor ter as condições pra escrever Pro escritor brasileiro Na verdade, não tá garantido A gente nem tem residências literárias aqui Em grande número, né? É uma coisa que no Brasil É vista como extravagância mesmo, né? Bom, Brasil, né? Acho que o objetivo atual É acabar com a possibilidade Das pessoas existirem artistas ou não Mas pra escritor ainda você consegue Resolver muita coisa pela internet, né? Agora pro pessoal da música Pro pessoal do teatro Dança Tá bem mais complicado Sim E universidade também, né? A pesquisa universitária E o jornalismo Você chegou a ser jornalista, né? Angélica Você foi repórter do Estadão, é isso? Eu fui repórter do Estadão E aí? Durante uns quatro anos Ah, foi uma experiência incrível Porque eu entrei lá Querendo ir pro Caderno 2 Eu queria escrever sobre cultura E fui rapidamente dissuadida Já naquela época Início dos anos 2000 A equipe era enxuta E, bom, me disseram Muito difícil de entrar Melhor você ir pra alguma outra área E eu acabei indo Porque era conhecido como Caderno de Cidades Não sei como é que se chama Caderno de Cidades do Estadão Mas basicamente Se não me engano, Metrópole Metrópole Ah, isso aí Então, basicamente Era assim Qualquer coisa que acontecesse Na cidade Eu era repórter Mas eu também era redatora Que é a pessoa que prepara O texto pra publicação Então eu fiz várias coisas Incríveis, assim Que eu acho inacreditáveis Por exemplo, naquela época Que a Acho que a filha de Silvio Santos Tinha sido sequestrada Sim Fiz plantão na frente Da casa de Silvio Santos Sei lá Delegacias mil E o fato de ter que escrever Todos os dias Você sai pra rua Vai, entrevista Pessoas Aí você volta E tem meia hora 45 minutos Pra terminar Uma matéria Te dar uma certa Prática E é isso Você tem que escrever E ponto final Não importa se você está Inspirada ou não Então Eu acho que isso foi Um aprendizado E também Me obrigou também A saber Fazer perguntas E por que você saiu Por que você largou Porque eu Nunca achei que Eu era muito boa Nisso Apesar de Falavam que era o contrário Que eu conseguia Fazer bem O meu trabalho Mas eu nunca Me sentia Assim Muito Jornalista Sabe E eu sofria um pouco Com isso Na verdade Até o dia Que eu me dei Conta Que eu queria escrever Mas eu não Não queria fazer Jornalismo Eu queria Ficar escrevendo Poesia mesmo Que era uma coisa Que eu estava fazendo Desde os nove anos Mas você queria ser poeta? Você se apresentava Como alguém Que queria ser poeta? Ou você só escrevia O seu caderno ali Íntimo Quase um diário? Qual era a natureza Da coisa? Eu não me apresentava Como poeta não Mas eu Sempre escrevi Poesia Sempre li Poesia E eu sabia Que um dia Eu ia acabar Lançando Um livro De poemas Mas é muito bom É muito importante Você falar isso Angélica Principalmente Caso haja Aqui entre os nossos Ouvintes Uma menina Também jovem Que queira escrever Que esteja Nessa dúvida É muito importante Ouvir uma pessoa Como você Dizer Que você seguiu Em frente E hoje Poxa Você é uma das maiores Poetas brasileiras Tem um sucesso editorial Vários tipos de reconhecimento Diferentes E agora vamos abrir Um parêntese Para um anúncio Da editora Todavia Você já escutou O Quarta Capa O podcast Da Todavia No ar Toda última Quarta-feira do mês O Quarta Capa Traz conversas Que tem os nossos livros Como ponto de partida Para discutir Questões atuais Sempre com participações Preciosas De autores Livreiros E leitores No último episódio Desta primeira temporada Do podcast Falamos sobre Selinger E seus quatro livros Publicados no Brasil Pela Todavia O último deles Erguei bem alto A Viga Carpinteiros E Seymour Uma introdução Acabou de ser lançado No Quarta Capa O tradutor Caetano W. Galindo E o editor Da Todavia André Conte Discutem a importância Da obra de Selinger E dos personagens Da família Glass Uma das mais famosas Da literatura Do século XX E para acompanhar As novidades Da Todavia Procure a gente Nas mídias sociais E inscreva-se Nas nossas newsletters Acessando o site Da editora www.todavialivros.com.br Lembrando que os assinantes Da 451 Tem desconto de 20% Direto no site Da editora Bom, e agora Eu quero recomendar Um programa parceiro Aqui do 451 MHz O 37 Graus Podcast de Ciências Apresentado pela Bia Guimarães E pela Sara Azubel Oi, aqui é a Bia Guimarães Eu sou uma das apresentadoras Do 37 Graus Um podcast que tenta Decifrar o mundo A nossa volta Na nova temporada Do 37 Graus Cada episódio Conta uma história Diferente sobre o tempo A cidade no interior Do Ceará Que fez o tempo virar A corrida sem fim Pra ver quem chega Primeiro no passado Um homem Que tem seu nome Estampado por todo canto Mas ninguém parece Se lembrar dele E no episódio Mais recente Chamado A Máquina do Tempo A gente tenta Responder duas perguntas Será que o ser humano É o único animal Capaz de projetar o futuro E o que a gente faz com isso A gente mergulhou No cérebro De macacos e pássaros E depois caiu Num bunker gelado A prova de tudo Que guarda um pedaço Da manhã Você pode ouvir Esse e outros episódios Do 37 Graus Em qualquer aplicativo Pra podcast Não deixe de seguir O 37 Graus É um programa Parceiro do 451 MHz Bom, eu aproveito Pra recomendar Mais uma vez Um outro programa Parceiro do 451 MHz O Revoar É o podcast Do LAUT O Centro de Análise Da Liberdade Do Autoritarismo Que assina Uma editoria Sobre as ameaças Da democracia Na 451 Nos últimos tempos A gente está ouvindo Falar cada vez mais No ponto de não retorno Para as mudanças climáticas Esse ponto sem volta Já está no horizonte Ou pior Ele está vindo Na nossa direção As mudanças climáticas Elas não são nada Para o futuro Elas são do presente E algumas delas Já estão inclusive No passado É dessa emergência Que a gente vai falar Na nova temporada Do Revoar O podcast Do LAUT O Centro de Análise Da Liberdade E do Autoritarismo Em oito episódios A cada quinta-feira A gente vai conversar Com especialistas Políticos E ativistas Brasileiros E estrangeiros Que vão explicar Não só o tamanho Da crise do clima Mas também trazer soluções E razões Para ter esperança Eu sou a Joana Setzer E eu sou o Conrado Rubner Mendes O Revoar É uma produção Da Rádio Novelo Para o LAUT O Centro de Análise Da Liberdade E do Autoritarismo A segunda temporada Deste podcast Tem o apoio Do Instituto Clima E Sociedade Até mais Então não deixe De ouvir o Revoar Pode procurar Aí no seu Tocador de podcasts Bom, e antes De ouvir A segunda parte Da entrevista Com a Angélica Freitas Eu quero falar Com vocês Sobre o plano Ouvinte Entusiasta É isso aí A gente criou Aqui na 451 Um plano de assinatura Para você Que gosta de ouvir O nosso podcast E quer mandar Uma força extra Com o plano Ouvinte Entusiasta Por 20 reais por mês Se você dá Uma força carimbada Para o 451 Megahertz E também Para o 20 mil Legolas O nosso podcast Sobre ciências E livros Em troca Você recebe Acesso completo Ao site da 451 As nossas newsletters E também Ao nosso Clube de Benefícios Que dá direito A descontos De até 30% Em livros E outros produtos Culturais Já são 14 editoras Reunidas no Clube De Benefícios Da 451 Então muito obrigado A nossa mais recente Ouvinte Entusiasta A Cláudia Sampaio Costa No final do programa Eu vou ler A lista completa De todos aqueles Que estão nos apoiando Com o plano Ouvinte Entusiasta Então vai lá E faz a sua assinatura No 451.com.br E agora Vamos para a segunda parte Da entrevista Com Angélica Freitas Ela está falando Sobre as principais Influências Que marcam A poesia dela Ana Cristina Ana Cristina é uma poeta Que você cita Até nesse livro Aqui tem um poema Para ela Tem citações dela Aqui e ali Alguma poeta Te confirmou A coisa De que você Deveria Prosseguir? Não sei Assim Eu li a Ana Cristina Quando eu era Muito jovem Eu devia ter Uns 15 anos E eu me lembro Que quando eu li A Ana Cristina César Eu tive a sensação De que aquilo Era muito diferente De tudo Que eu já tinha lido Isso era o final Dos anos 80 No interior Do Rio Grande do Sul Eu tinha acesso Aos livros Da biblioteca Da escola Então eu tinha lido Lá O Bandeira O Drummond Mas a Ana Cristina César Chegou por meio De um amigo Cujo pai Era professor universitário Professor de literatura Lá na Federal de Pelotas Então esse meu amigo Andrei Ele me trouxe O livro Da Ana Cristina César E falei assim Ah, acho que esse livro Você vai gostar E eu me lembro Que eu comecei A escrever coisas Diferentes Também E qual que é o lugar Da Ana Cristina hoje? Porque assim Você sabe que eu fui Curador da Flip A gente fez uma homenagem A ela em Paraty Em 2016 E essa homenagem Não foi tão bem recebida Como dos autores Mais consagrados Chamaram de Como era? Gentrificação Como assim? Me explica Como assim? O Felipe Fortuna Escreveu na Folha Que era gentrificação A questão dela ser Uma mulher burguesa Uma branca De Ipanema Quer dizer Pareceu que ela ainda Estava sem lugar Sabe? Ainda estava meio Numa certa margem Embora a mim Parecesse o contrário Que ela estava no centro De toda a poesia Que estava se produzindo Agora no Brasil Em torno de autoras Como você Ou como a Alice Santana Bruna Weber Enfim Várias mulheres Incríveis Marília Garcia Um monte de gente Está escrevendo Muito Marcadas Pela leitura Pela leitura A Anitta Costa Maluf Também A Anitta Sem dúvida Que também é uma crítica literária Que trabalhou muito Com a Ana Cristina Posso pensar em mais nomes A Julia Hansen Também Sim Eu acho que A Ana influenciou muita gente Mais mulheres Ana Martins Também Ana Martins É Eu não sei se ela tem Essa influência Com as poetas Mais jovens Talvez não Eu acho que Ela é sim Merecedora De uma homenagem O livro dela Influenciou muita gente E eu acho que Também é um marco Da poesia brasileira A Bishop também É uma das poetas Mais importantes Para mim Eu li a Bishop Aí já Um pouco mais velha Com uns 30 e poucos E claro Também muito interessada No fato De ela ser lésbica A leitura De poetas Lésbicas Para mim Foi muito importante Sabe Me fez sentir Menos Só Embora a Bishop Quase não aborde A sexualidade dela Nos poemas Eu li As cartas Da Bishop Durante a leitura Eu ficava Nossa Para usar uma expressão Contemporânea Amiga Fica difícil Te defender Ela falava umas coisas Tipo assim Dando conselhos Para o filho jovem Sobrinho dela Dizendo assim Diz para ele Parar de ouvir O Telonius Man Que ele tem que ouvir O Debussy Sabe Eu fico assim Opa Mesmo assim Dando umas queimadas Nos poetas brasileiros Aquela história lá Que o Bandeira Acho que ele deu Uma rede Para ela E ela falou assim Ah, acho que Esses poetas Escrevem poesia Nas redes Querendo dizer Que não tinha Muito rigor Sei lá Então também Tinha lido Esse negócio Dela ter apoiado O golpe Apoiado assim Com muitas aspas Porque Ela estava convivendo Ali com Um pessoal Bom, a Lota Era amiga do Carlos Lacerda Era o mundo dela E essa era A visão que ela tinha Ela não tinha Outra Ela achava que aquilo ali Tinha que acontecer mesmo Mas muito por conta Do ambiente dela Ela não entendia O que estava acontecendo Tem uns poemas Que ela está observando Os temas brasileiros De longe Sabe Eu sinto assim Ela estava no Brasil Mas tinha um certo Distanciamento Mas eu não pensei assim Ah, Elizabeth Bishop Queria uma ditadura No Brasil Sabe Não é bem assim O negócio Mas enfim A gente está vivendo Um momento agora Em que A gente tem que levar Isso em consideração É, mas mesmo Alguns autores Do nosso panteão Brasileiro Inquestionável São lidos Hoje em dia Com lentes Que são Complicadas Às vezes, né Por exemplo Você conhece O poeta Luca Argel Aham, sim Ele fez uma tese Sobre o Vinícius de Moraes Eu não sei se você Chegou a ler Não Que falava Sobre a concepção Amorosa dele E é um terror Quer dizer A mulher é objetificada Ela é silenciada Ela é calada Ela é Estereotipada É assim Não sobra nenhum poema Do Vinícius Aham Depois dessa leitura aí Aham E no entanto Ele está no centro Da poesia brasileira Não me parece Que também Chegou na hora De tirar o Vinícius Desse lugar Aham Como é que você Vê isso aí? Você acha São leituras Anacrônicas Ou o Vinícius Era mesmo Um machista? Ah, eu acho Que ele era machista Mas Acho que todo mundo No entorno ali Era machista De repente As mulheres também Eram machistas Não me interessa Assim pra mim Esse papel de Não, agora Vocês não vão ler O Vinícius Porque Ele falou isso Ou aquilo Eu tenho muito cuidado E acho até por isso Que eu não faço Crítica literária Não faço resenha Porque a minha relação Com a literatura É de Prazer da leitura Pois é Eu acho que Foi mal compreendido Também naquela Recepção inicial Da homenagem da Flip Porque a Bishop Foi muito revolucionária Quem é que usou No Rio de Janeiro Ter uma vida Ostensiva Como um casal lésbico Certamente elas podiam Por estar na elite Política e financeira Econômica do país Pois é Mas mesmo assim Tem um avanço aí É, mas a questão É outra A questão é que A gente Tá vivendo um momento De perda De liberdade E eu acho que A gente tem que ter A sensibilidade De ouvir As pessoas Como que elas são Afetadas Por saber Que a Bishop Circulava Nesse círculo Em que O golpe De 64 Era uma coisa Desejada O que foi dito Também na ocasião É que Muitos poetas Brasileiros Inclusive o Drummond Tiveram também Com essa posição Na época Havia muitos intelectuais A favor do golpe Infelizmente É uma tristeza O Drummond Foi contra as diretas Já Por exemplo E até mesmo Em questões sexuais Ele era bastante Repressor Era uma coisa Mal resolvida Mas também Quero dizer que Na literatura brasileira A gente não tem Um monte de gente Na resistência ao golpe Na primeira hora Na primeira hora Foi bem fluido Esse apoio Pois é Eu sempre Volto a pensar No Ezra Pound Nessas questões De política O Pound Ficou Internado Num hospício Em Washington Acho que uns 10 anos No mínimo E ele não era louco Ele foi Aconselhado A se fazer de louco Porque ele era Um apoiador Do Mussolini Até a Bishop Tem um poema Que se chama Acho que é St. Elizabeth Ou Visit St. Elizabeth E é louco Porque é o nome Do hospício Mas é o nome Dela também E a mãe dela Também esteve No hospício Não era uma coisa Tão distante Para ela Então a Bishop Visitou o Pound Quando ela Passou um ano Em Washington Lá como poeta Na biblioteca Do congresso E ela visitou Ele várias vezes No St. Elizabeth Mas não só ela O William Carlos Williams O Marianne Moore O poetariado Ia lá Visitar o Ezra Pound No hospício Que depois Que o Ezra Pound Saiu do hospício Ele voltou Para a Itália E ele chegou lá Não sei se foi em Nápoles Ele desceu do navio A primeira coisa Que ele fez Foi a saudação Fascista Sim E aí O que você vai fazer? Você vai parar De ler o Ezra Pound Você vai levar Isso em consideração Quando você ler Ele tem um livro Que ainda é Bastante importante Para quem está aprendendo A escrever poesia Que é o ABC da literatura Então aí você vai pular O ABC da literatura Porque ele era fascista Eu acho que é importante A gente se fazer Essas perguntas continuamente E ter um pouco de calma Sim Até porque não faltam Escritores nessa mesma situação O Borges na Argentina Celine na França Nelson Rodrigues no Brasil Eram apoiadores De regimes autoritários E assassinos Eu acho que Falando assim De formação De uma escritora De uma poeta Você tem que ler E tentar Incorporar coisas Ali Aprender coisas Dos poetas E das poetas E Se você não suportar O fato de que O Pound Era fascista Então não leia Sabe Acho que vai aí Do que você consegue Lidar Mas você tem que ver O que você pode aprender Dessas pessoas Também Complicadas E na Alemanha Como é que é? Você fala alemão? Eu falo alemão Estou um pouco enferrujada Mas acho que Aos poucos vai voltar Ah é? Você tem ascendência germânica? Não Eu não tenho ascendência germânica Eu só Decidi Que eu ia fazer Quando eu estava na faculdade Uns 20 e poucos anos Eu queria fazer Uma língua estrangeira Eu morava em Porto Alegre E tinha o Instituto Goethe E eu adorava ir lá Eu adorava a biblioteca Adorava o bar Do Instituto Goethe Aí foi meio Vou fazer alemão E aí acabei fazendo Até o último livro E já estive na Alemanha Algumas vezes Eu fiz um estágio Num jornal aqui Ah é? Em Bochum Enfim Estudei alemão aqui também Angélica E você Vem de Pelotas Que é uma cidade Muito peculiar Digamos assim Na cultura gaúcha Por que Paulinho? Por que? Não Porque ela não está Não estou querendo fazer piada Não Pode fazer se quiser Mas é porque Me parece ser singular Economicamente Teve um ciclo Muito diferente Do resto ali Do Pampa Não é? E teve até Questões de imigração Diferentes também E produziu Esses artistas Como você O Vitor Ramil O Odir Bernard Também Vocês até uma vez Foram personagens De uma reportagem Do Ronaldo Bressani Que falava sobre A estética do frio Que é essa coisa Que o Vitor Ramil Sacou De uma cultura brasileira Que não é O clichê do carnaval E do calor E do carioquismo É outra coisa É outra coisa O que você acha Dessa estética do frio? Ela não define A sua poesia Por exemplo Mas você se sente Pertencendo a essa cultura? Eu não sei Eu tenho uma dificuldade De me achar Pertencente A qualquer coisa Na verdade E esses tempos Eu fiz uma live Com o Vitor E com o Daniel Drexler Que é um músico Lá do Uruguai E a gente estava Conversando Sobre as coisas Que a gente tem Em comum Uruguai Rio Grande do Sul E aí ele chamou A atenção Para o fato Do Rio Grande do Sul Ser uma zona De fronteira E que talvez Isso Fizesse alguma Diferença Na nossa Maneira De se relacionar Com o país E eu acho Que pra mim Ele matou a charada É a questão De fronteira Você se sente Do lado de lá Da fronteira É isso? Eu me sinto Muito próxima De cruzar a fronteira De ir embora Entendeu? E eu desde pequena Tinha isso Assim Eu sempre soube Que não ia ficar Em Pelotas E eu gosto De Pelotas Agora eu sinto Saudade De ir lá Também Mas sempre Tive essa coisa Assim De bom Tá Vou pra outro lugar E o Vitor Te homenageou Ele musicou Diversos poemas Seus Fez até um espetáculo Que eu assisti Em São Paulo No Sesc Com canções Suas Que não são exatamente De Atormentar Não São canções Não Ele tá te puxando Pra um cancioneiro Pra um tipo De poesia Cantada Qual a sua impressão De se ouvir Cantada Pelo Vitor Bom Primeiro lugar Eu acho Incrível No sentido De inacreditável Porque O Vitor Sempre foi Uma figura Muito importante Pra mim E eu nunca Tive coragem De o abordar Em Pelotas A gente morava Uma quadra De distância E eu nunca Cheguei nele Assim Pra falar Nem que eu gostava Do trabalho dele Nem pra dizer Olha Eu escrevo Tá aqui O meu livro Ele é um cara Bastante conhecido Lá Né Ele é Bastante conhecido Sim O Vitor Pra mim E pra muita gente Da minha geração Ele é o nosso Bob Dylan Tá assim Nesse nível E obviamente Eu Sendo A pessoa tímida Que sou Até me passou Pela cabeça Assim Quando Eu lancei O milkshake De Botar o livro Num envelopinho E Deixar ele Na casa dele Mas eu acabei Não fazendo isso E aí Isso foi resolvido Pelo Augusto Massi Que era O nosso editor Lá na Cossack Na IFE E que Deu meu livro Pro Vitor Ramil Uma vez Foi quando O Vitor Publicou O Satolepe Aí ele disse Ah Você conhece Essa moça De Pelotas Que escreve Ele não conhecia E aí o Vitor Disse que Ele foi Fazer um show Ele tava Viajando De van E ele abriu O livro Num poema E pensou Ah, isso aqui É muito musicável E aí Pegou o violão Na van mesmo E começou Começou a fazer A música E eu achei O que que eu posso achar Inacreditável E aí ele me disse Assim Que ele acha Que o que eu escrevo Tem essa qualidade Assim De letra de música Mesmo Ele formulou Da seguinte maneira Uma vontade De comunicar Que a letra de música Tem Isso fez muito sentido Pra mim Embora Eu não tivesse Isso em mente Quando eu escrevi O Hulk Shake Mas eu já tinha pensado Que eu queria escrever Coisas Que pudessem Ser cantadas Tem uma coisa pop Na sua poesia Esse próprio título Hulk Shake É mais do que um achado Mais do que um bom trocadilho Ele é uma Poética sua Vamos dizer assim Eu sempre achei natural Colocar coisas Da cultura pop Nos poemas E na verdade Eu estranhei Assim O Carlito Azevedo Fiz uma oficina Com o Carlito E aí eu coloquei Rita Lee Num poema Num poema Que tá no Hulk Shake E eu me lembro Que ele questionou Mas vem cá Rita Lee Aqui O que você acha E eu Ué Por que não Se eu não puder Escrever Rita Lee Num poema Sei lá Você não acha Que é porque Nos anos 90 A poesia brasileira Tendeu a um rigor Uma poesia mais cerebral Mais cabralina Que não é bem O seu barato Vamos dizer Não Não é o meu barato Mas eu entendo Totalmente Eu lembro Quando o Fabrício Corsalete Publicou os primeiros Livros dele Também Foi recebido Com estranheza Por algumas pessoas Por falar de Relação E de Bate-papo Do wall E de Coisas totalmente Fora da Da estética Vamos dizer assim Que tava predominando Naquela época Você foi O Hulk Shake Até mesmo na coleção Em que ele foi publicado Ele Ressalta A cultura pop Pois é Eu não entendo As pessoas que ficam Chocadas com Com a poesia Eu acho que Faz parte Você fazer Um trabalho Que não tenha Nada a ver Com o que Tá sendo feito E também Se você Não curte O tipo De poética Do livro Vai ler outra coisa Sei lá Não sei Eu não entendo Muitas Você leu Mas Da poesia Brasileira Nem acompanho Muito Na verdade Às vezes Eu fico sabendo De alguma coisa Outra Que acontece E que o poetariado Se engaja Loucamente Na internet Oh meu Deus Fulano de tal Falou teu coisa Sinceramente Eu tenho mais O que fazer E Acho que você Usou a palavra Certa Eu sei exatamente Qual é o meu barato E eu escrevo Do jeito que eu escrevo Porque eu gosto Porque me dá prazer Eu gosto de fazer A coisa assim E E pra mim A coisa só Tem graça Se eu tiver Prazer com ela Sabe E assim Todo respeito Pela tradição E pelas Formas fixas E também Quando precisa Todo desrespeito Eu acho Que a tradição Tá aí Pra facilitar O nosso trabalho Também Sabe E é isso Basicamente As canções De atormentar Voltando As canções De atormentar Na verdade Esse título Ele é o título De uma performance Que é sobre sereias E as minhas sereias Elas cantam Canções de atormentar Voltar para casa Depois de horas Na rua Em busca De uma experiência Esplêndida Inchando com Aro tórax Voraz com O ar no tórax Vivendo o momento Com as solas Bem sujas No solo Com as solas Bem pegadas Ao pavimento Aleluia Porque eles querem Minha cabeça baixa Me querem Comprando num shopping Procurando As últimas revistas Quem poderia Caminhar assim Na rua Tão solta Com a cabeça Cheia de zorrilhos Sentir a chuva No encalço Os pulmões cheios Querendo somente Uma experiência Esplêndida Voltar com ela Para casa Escrever um poema Escrever 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 o quê? Com a cabeça Cheia de cenouras De ceroulas De senhoras De cebolas De centímetros De drumom Virar a chave Na porta Deixar em cima Da mesa Como três patos mortos A ideia do poema Repetir quantas vezes Necessário Voltar para a rua Até que aprenda Esse foi o poema Voltar para casa Depois de horas Na rua em busca Do livro Canções de Atormentar De Angélica Freitas Lido aqui Pro 451MHz Diretamente Do Espaço Angélica Freitas Que é como é conhecida A biblioteca Do poeta Fabrício Corsaletti Muito obrigado Fabrício Pela participação especial Aqui no nosso podcast E agora Vamos voltar Para a entrevista De certa forma Eu acho que Esses poemas Que eu escolhi Eles são Os poemas Que não saíram Da minha cabeça Que eu sabia Ah, esse poema Está em tal caderno Poucos aqui São poemas Que eu Ah, não lembrava Que eu tinha escrito isso E aliás Eu adoro Quando isso acontece Eu adoro Quando eu abro Um caderno Assim Eu escrevi isso O que eu estava pensando Que legal Parece que não sou eu Também tem isso Pois é O Chico Buarque Diz isso Que a melhor coisa De escrever É ler depois E achar do caralho Ele dizia Ele gosta De se ler Depois do texto Pronto Eu sabia disso Para mim Quando o livro Chegou E eu abri Eu li o livro De cabo a rabo Eu pensei Ok, tá Eu gostei desse livro Que eu acho Que era isso Que eu queria Compartilhar Com as pessoas Agora Tá uma belezinha E você acha Que ele tem Menos força política Do que o anterior Porque o anterior Tinha esse título Que era quase Uma palavra de ordem O útero é do tamanho De um punho Quer dizer Ele é um chamado A luta Eu não sei Se é um chamado A luta Mas O Canções de Atormentar Ele é bastante parecido Com o meu primeiro livro No tom O primeiro livro É o Hulk Shake Isso Ele tem um pouco Dos dois Na verdade Eu vejo Esses três juntos Não sei Como se fosse Uma trilogia Talvez O Canções de Atormentar Seja uma síntese Dos dois Tem poemas Que eu classificaria Como políticos E eu acho Que eles todos Estão assim Permeados Por essa atmosfera Que a gente tem vivido Nos últimos anos Sabe Eu acho assim Que só o fato De você parar Para ler Um livro De poemas Isso já é Transformador Sabe Não só você parar Para ler Mas também Quem para Para publicar Um livro Como você acabou De fazer Parabéns É muito bom Ter você Nesse ano Tão ruim Poder ler Nova poesia Da Angélica Poxa Eu fico feliz Assim Em poder Trazer um pouco De Canções De Atormentar Para as pessoas Obrigado pelos tormentos De nada Bom Muito obrigado Pela entrevista Foi uma delícia Falar com você Também Curti muito A conversa Que bom Fica bem aí Com as duas gatinhas E com a Juliana Valeu Vocês também Obrigada E agora Antes de me despedir Muito obrigado Mais uma vez A todos os nossos Ouvintes entusiastas Renata Campos Salles Moraes Abril Marciador Leonardo Maciel Andrade Leila Barreto André Bressan Patrícia Carneiro de Brin José Osmar Azevedo Carneiro Tereza Bunt de Carvalho Eduardo Martinelli Carvalho Cecília Tâmler de Carvalho Lucas Carvalho Murilo Carvalho Roberto Carvalho Cecília Castellini Camila Chaves Gabriel Navarro Colasso Cláudia Sampaio Costa Walter Craveiro Carlos Eduardo F. da Cruz Ana Carolina Lessa Dantas Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas Marisa Dodorico Gustavo Dutra Kelly de Souza Ferreira Ronaldo Ribeiro Ferreira Valdomiro José da Silva Filho Paula Fontana Fonseca Luísa Franco Fernanda Milne Joana Snader Garavini Maria Filomena Gregori Caroline Greve Júlia Guarilha Maria Aguedes Sandrine Giz Paula Juschen Sandro Wimmer Valentini Jr Fábio Calvão Marjorie Leite Cláudio Lima Leila Lima Manuela Magalhães Roberta Marquezine Maria Cristina Savaya Martini Lenívia Mendes Lóide Emeliorini Mariana Pinheiro e Moreira Vitor Muniz Gabriela Nespoli Luiz Antônio Timote Nicolielo Ana Novaes Ligelena Salles Nunes Valéria Uey Barbosa de Oliveira Bruno Emanuel Carvalho Oliveira Ana Pessoa Pacheco Eliane Hatterlipaz Tomás Pereira Luísa Plastino Diana Radomizle Luísa Vieira da Rocha Lenine Manzatti Rodrigues Admila Salviano Fábio Cunha dos Santos Juliano Machado dos Santos Marcela Costa Mota dos Santos Silvana Escarince Luís Eugênio Sena Gustavo Sanechal Gabriel Barbosa Silva Vitor Hugo Siqueira Guilherme Sorgini João Pedro de Souza Tatiana Vargas André Viana Leonardo Villela Flávia Bezerra Tony Xavier Luísa Martins Werneck Tomás Werneck André Wolf Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas E é isso aí Chegamos ao fim do 31º programa do 451 MHz O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 18 de dezembro O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451 E eu sou o Paulo Werneck 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 E eu sou o Paulo Werneck